. Aqui atrás, a equipe do Atlântico, bola no corredor na frente e pode finalizar. Deu uma passada, a bola para o meio de letra! Bola na mão do goleiro. Esse gato é eu e Paulinho no jogo. Olha o drible, fez a bola de fundo, veio o passe para o meio! GOOOOOOOL!!! É do Santo André! O item contra-ataque do contra-ataque, olha o X1, cortou, bateu! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! RIC! Pro Atlântico! Se Deus abençoe a N Sports... Abenção, né? Ó, 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 pode finalizar! Travou, o goleiro saiu, caiu, nada a marcar, a arbitragem mandou o jogo seguir. Bem no centro ali, ó, tem cobrança, perna direita, goleiro pegou! Rebote para o meio, tá dando falta agora do Santo André, a quarta do Santo André. Vem o Mazeto, para deixar o Atlântico direitinho na frente, bateu, Mazeto! Ganhou! Mas o domínio Samuel, ó, entra pisando, vem para o X1, Gabriel, bola do outro lado, vem, chum! Errou! Olha a chance, entregou de graça na trave! A bola de calcanhar errou, o Atlântico domina no fundo, o goleiro pegou! Serginho, pode bater, cortou, perna esquerda, carregou, bateu, cruzado, para fora! Vem aqui no contra-ataque o Santo André, olha a chance de bico, goleiro! Gol! Vem para a cobrança de falta, perna esquerda, atirou, abriu, boa bola, vem o chute! Grilo na trave! Empurra o time do Santo André para trás, segura a bola ali, vem o Atlântico, olha o chute! Que pintura, que golaço! Genial, Serginho! Gol! E o cabeça mais aberto lá! É o Fernandinho, rolou para trás! Defendeu João Paulo! Gol! Soji, pode fazer o segundo dele no jogo! Serginho! Gol! É do Atlântico! Gol! Fala do Farinha! Olha a bola de primeira, a bola para o Rick, vai pintar! Perde o gol! Perdeu! Vai bater direto para o gol! Gol! É do Atlântico! Gol! 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 Gol!